Como investir nesse novo cenário? Basicamente, eu vou te dar uma resposta que eu acredito que tu não espera, mas é do mesmo jeito que no crescimento econômico. Basicamente, é isso que o investidor sempre em alta faz. Não importa se está em crise, não importa se está em crescimento, ele investe absolutamente do mesmo jeito, da mesma maneira. Por quê? Porque eu sempre, olha, foca comigo, sempre eu preciso estar pronto para os dois cenários. Alguém imaginava que viria uma crise econômica agora, que a Bolsa de Valores estava explodindo, fim de 2019, início de 2020? Ninguém esperava, absolutamente ninguém. Nem aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo. Lá em 2016, quem é que esperava que o impeachment ia dar certo, que ia ter o impeachment, que ia vir um presidente X, que depois ia vir outro presidente X, que ia fazer a economia crescer, que ia tentar fazer a economia crescer? Não quero entrar em critérios políticos, mas ninguém conseguia prever aquele acontecimento, certo? Se a gente for voltando na história, a gente consegue ver que a gente não consegue prever. Então, sempre tem que estar pronto para os dois cenários, porque a partir de agora pode vir a maior crise da história mundial, assim como pode não ter crise nenhuma. E ela só acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Mas o que o investidor sempre em alta vai estar fazendo? Ele vai estar exposto aos investimentos, de forma que ele lucre, se vier crise ou se vier crescimento. E aí E aí E aí E aí E aí